E aí, meu amigo e minha amiga do Universo Físico, aqui é o Lucas do Universo Descrito para mais um vídeo e finalmente, depois de muito, muito tempo, continuando aí a série sobre redes neurais artificiais. Estou descendo aqui já para mostrar para vocês mais um vídeo dessa série aqui, dessa playlist que vai estar na descrição. A ideia dessa playlist é fazer uma viagem, uma espécie de um roteiro por tudo que eu acho que é importante tratar sobre o básico de redes neurais artificiais para você ter uma noção mais ou menos completa desse método, dessa estratégia de Machine Learning que está sendo cada vez mais usada, redes neurais, Deep Learning, a ideia é tentar tratar tudo que eu consegui tratar, a ideia é ir colocando aí. Espero que ajude de alguma maneira nos seus estudos, você é um aluno de graduação, de pós-graduação que precisa trabalhar com redes neurais ou não tenho certeza se redes neurais é uma boa para o seu problema, então essa playlist está aí para isso. Você pode entender ela como se fosse uma espécie de um livro, que você consulta o capítulo que você quer, o que você precisa ou você pode ir assistindo tudo na ordem, às vezes você está muito empolgado para aprender, então essa playlist é boa para isso. E esse vídeo que você está assistindo agora vai estar aí na playlist também, é sobre redes neurais convolucionais que são muito, muito usadas para trabalhar com imagem, reconhecer objetos em imagem, identificar algum tipo de imagem. Normalmente quando você precisa trabalhar com imagens em Machine Learning, você não pode descartar o uso de uma rede neural convolucional. Por que disso, eu vou explicar ao longo desse vídeo, mas não deixa de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, virar membro que ajuda demais. Deve estar aparecendo aí na tela a caixa postal do meu canal, às vezes você é uma empresa aí que quer mandar alguma coisa, mandar algum produto e dependendo do que você me mandar, se eu achar que faz sentido para falar no canal, eu vou colocar no canal, já que é um canal de computação, então se você me mandar alguma coisa relacionada à computação, eu certamente vou colocar aqui de alguma maneira, em algum vídeo. E tem também o universo descreto pix.gmail.com, que é uma maneira de você contribuir no canal via pix, né? Pois é a maneira que eu tenho usado para tentar monetizar esse canal. Todo o conteúdo que eu produzo é 100% disponível na internet de maneira gratuita. E como você deve imaginar, produzir esse tipo de vídeo com cama aqui, com equipamento para isso, não é uma coisa barata. Então eu conto com o auxílio de vocês, uma contribuição de qualquer valor, para continuar tornando esse trabalho aqui possível. Também tem a opção de membros, enfim. Mas sem enrolação, vamos direto aí ao que importa, vamos falar, vamos entender o básico de redes neurais revolucionais e o básico sobre reconhecer objetos. Para esse vídeo aqui especificamente, eu decidi trabalhar com um exemplo bastante clássico, que é você reconhecer cachorros e gatos de uma base de dados popular para isso, que é a Cats vs Dogs. Existe uma história para essa competição, vou resumir. Basicamente é uma competição que existe aí no Kego, que é esse site que tem muitas bases de dados prontas para você usar. Tem competições, tem código da galera, discussões. Enfim, é meio que... eu não sei se rede social é a palavra certa, mas é um site onde você cria sua conta e tem competições, bases de dados, discussões, cursos, tudo o que você precisar sobre ciência de dados, Machine Learning, tem aí. E é um site que a gente acaba recorrendo muito no nosso cotidiano. E esse site, ele criou... não sei se eles que criaram, mas enfim... Foi postado aqui uma competição de uma base de dados muito, muito grande de gatos e cachorros. Então, uma base de dados cheia de fotos de gatos e cachorros. Acaba que... eu vou mostrar ali depois no código, mas... Ela tem 25 mil fotos que eu acho que foram coletadas de redes sociais, porque são fotos típicas que a gente tira dos nossos pets. E, em cima dessa base, você tem que treinar um modelo capaz de fazer o reconhecimento, para, dado uma foto, você dizer se ali tem um cachorro ou um gato. E, assim, parece simples, mas não é, porque você tem uma variedade muito grande de raças de cachorros e de gatos. E, fora ângulos, às vezes você pode ter uma situação que só está aparecendo a cabeça do gato, ou, às vezes, o cachorro está deitado, todo enroladinho, né? Tipo um rocambole. E fica muito difícil. E teve essa competição aí oito anos atrás, eu acho que foi em 2013. E dá para ver aqui o leaderboard, quem são os campeões. E os métodos que ganharam a competição, basicamente, são baseados em redes neurais convolucionais. Especialmente, eu só sei falar melhor do campeão, que é essa pessoa aqui, Pierre Sermane, que eu acho até que trabalha no Google hoje em dia, como cientista de dados. E ele usou uma rede neural convolucional treinada para outro tipo de problema, que ele ajustou para cães e gatos. A gente pode até, futuramente, nessa série, abordar sobre isso, né? Transfer Learning, que é essa coisa de você usar uma rede neural que foi treinada com outros dados e reutilizar ela para um problema novo. Não é isso que eu vou fazer aqui nesse vídeo de hoje. Nesse vídeo, eu só vou mostrar como você cria a sua rede neural convolucional. Como é que você configura uma rede neural dessas básica. Inclusive, tem até aqui o código já. Eu vou passando nele aí pouco a pouco. Eu não vou conseguir rodar ele aqui junto com vocês, pois essa rede, ela é meio pesada. Ela trava o meu vídeo se eu rodar. Então, talvez se eu mostrar algumas coisas, vai ser depois pela edição. E aqui dá até para ver, por exemplo, a foto aqui da Ada, minha cachorrinha, que ele, olha só, nessa rede aqui específica, ela errou, disse que é gato, mas, na verdade, eu treinei três dessas redes, né? Eu montei três redes diferentes. Uma, mais básica, que não funciona tão bem, tanto que até errou, disse que a Ada é um gato, sendo que, claramente, ela não é um gato. Mas, por exemplo, nessa outra rede aqui, que já está melhor ajustada e tal, ela já tem um acerto, assim, muito melhor. Então, tem aqui a foto da Ada e, corretamente, disse que é cachorro. Então, eu vou mostrar para vocês como que você monta esse tipo de rede, né? Tudo que está acontecendo aqui no código. Para você conseguir pegar esse mesmo vídeo, essa mesma ideia e aplicar para outra base de dados sua, para o seu problema, às vezes, o seu problema de iniciação científica, né? Do seu TCC, esse tipo de coisa, do seu mestrado, do seu doutorado. E, assim, não vai ser possível abordar nesse vídeo, no próximo vídeo, eu vou continuar em cima dessa rede, pois eu mostro como que você consegue fazer algumas técnicas, alguns ajustes nessa rede para o acerto ser em torno de 93%. Olha lá, eu consegui fazer com que aquela rede gigantesca, cheia de imagens, tivesse um acerto de 93% ao final, o que é um resultado muito, muito bom. Bastante competitivo, olha lá, porque, por exemplo, a pessoa que ganhou chegou em 98%. Então, eu não estou tão longe assim. Mas isso aqui vai ficar para o vídeo depois desse. Eu vou, vamos então no começo, então vamos no básico. Antes de tudo, o primeiro problema que a gente tem que resolver é o seguinte. Está lá a base de dados. Como é que eu pego aquela base de dados e organizo para ser manipulado aqui no Python e no TensorFlow, que é a biblioteca que a gente está usando? Vamos entender isso. Para começar, não repara a bagunça, e aqui está a pasta do projeto, eu fiquei testando com várias fotos, eu testei até com o Atila e o Perula de zoeira, né? Mas lá no Kaggle, no site do Kaggle, você cria a sua conta e baixa essa base de dados. Eu não vou mostrar como é que faz isso, porque gastar em um tempo desnecessário, mas uma vez criando sua conta e apertando aqui em Download All, você vai baixar tanto o conjunto de treino quanto o conjunto de teste. E foi isso que eu fiz. Esse zip aqui de treino, eu peguei ele e é esse cara aqui. E quando a gente extrai ele, no caso eu já até extrai ele aqui para a gente não perder muito tempo, ele tem essa pasta aqui, train, com todas as 25 mil fotos, dá para ver ali no cantinho, 25 mil fotos, de gatos e cachorros. Então, se a gente puder ir sendo aqui, todas as fotos que começam com cat são gato, e todas as fotos que começam com dog, elas são cachorros. E observa que essa base tem, olha lá, ruídos, né? Por exemplo, esse Adopted aqui, a gente poderia até ter feito um tratamento para remover essas imagens erradas que estão aí. Olha lá, esse aqui também, parece que ele extraiu automaticamente de rede social, de algum site, enfim. Mas o ponto essencial aqui é que as fotos estão com cat, são gato, e as fotos que começam com dog, são cachorros. Então, isso fez com que eu trabalhasse no primeiro problema que a gente tem que resolver, que é pré-processar, ou seja, vamos pegar aquela pasta ali e colocar ela no formato típico que o TensorFlow trabalha. E qual que é o formato típico que o TensorFlow trabalha? Você deve estar se perguntando. O formato típico que ele trabalha é semelhante a essa pasta aqui, olha, que está lá, Cats and Dogs Dataset. Quando eu clico nela, tem uma pastinha pré-teste, uma pastinha pré-treino e uma pastinha pré-validação. E dentro de cada uma dessas pastinhas tem uma pasta referente a gatos e uma pasta referente a cachorros. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é respeitar essa estrutura, então você tem que ter uma pastinha para cada coisa. De treino, para você que já está assistindo essa playlist, não deve ser estranho, é o que você usa para o modelo aprender. A pasta de teste é o que você vai efetivamente testar, ver se o modelo está classificando corretamente ou não. E validation, o que é essa pasta de validação que normalmente o pessoal sempre tem dúvida e tal? É como se fosse uma espécie de um teste que você faz durante o treino para saber se o treinamento está sendo correto ou não. Aí, fazendo uma analogia para explicar, é como se você fosse um estudante que está estudando para uma prova. Se você pega o seu caderno de exercícios lá e está resolvendo os exercícios, você está treinando, você está fazendo o training, você está pegando o exercício, respondendo e tal, e à medida que você vai respondendo, você está vendo se você está acertando ou não. O validation seria como se, durante esse momento de estudo, você faz um outro exercício separado para ver se o seu aprendizado está sendo bom ou não, se ele não está tendo algum tipo de viés, porque sim, pode acontecer. Às vezes, o seu treinamento, você está treinando tanto, você está aprendendo tão bem a base de treino que você não está aprendendo bem o que está fora da base de treino, que é o problema de você não generalizar. É o problema de overfitting. Overfitting é quando você começa a aprender tanto a base de treinamento que você começa a não aprender bem o que está fora da base de treinamento. Aí, voltando à analogia do estudante, é como se você imaginasse um estudante que ele está estudando tanto o livro, mas tanto, 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 que ele começa a aprender, por exemplo, que a hipotenusa é explicada na página 25, e quando você está falando sobre triângulo escaleno, está numa página preta, ela começa a aprender relações que não fazem sentido fora daquele livro, só fazem sentido dentro do livro. E aí a coisa complica, porque você não tem que aprender esse tipo de relação, você só tem que aprender que o triângulo escaleno é tal coisa, que a hipotenusa é tal coisa, e aí entra o validation. O validation são exercícios diferentes do desse livro para ver se você não está aprendendo esse tipo de relação estranho. Então, é muito importante você ter o conjunto de validação junto, e é o que efetivamente a gente faz aqui. Bom, uma vez explicado toda essa parte importante, vamos entender como é que esse código faz essa mágica daquela pasta que está todas as imagens jogadas, ele colocar naquela estrutura certinha, que isso acaba sendo importante para qualquer projeto que você for trabalhar com rede neural convolucional no TensorFlow. e aí eu peguei esse código aqui lá da minha série de Python e OpenCV, eu não vou explicar ele aqui não, porque já tem um vídeo explicando esse código, eu vou deixar ele aí na descrição, no card, enfim, mas basicamente é um código que você exibe imagens num grid assim organizado, igual esse aqui, olha lá, você está vendo fotos de dogs, quem fez isso foi esse código. O que você precisa saber desse código aqui em cima, é que você tem essa função aqui, show multiple images, você passa uma lista de imagens, lista de títulos, o tamanho das imagens, e quantas imagens por linha e coluna, e ele faz toda essa mágica. Aí, por exemplo, você tem imagens, nove imagens aleatórias de cachorros, os títulos, o primeiro título dog0, o próximo título é dog1, o outro título é dog2 e por aí vai, então você tem uma lista aqui com nove imagens de cachorros, uma lista aqui com nove títulos, é strings, dog0, dog1, dog2 e por aí vai, esse cara aqui é o tamanho da imagem em largura e altura, eu não vou rodar aqui não por medo de travar, igual eu expliquei para vocês, como tem código aqui que envolve rede neural e tal, ele está travando um pouco, então eu não vou me arriscar, mas talvez na edição eu rode e coloque aí rapidinho só para vocês verem, eu mudando os parâmetros aí, e a coisa acontecendo. E aqui, quantas imagens numa linha lá, são três numa linha e três, aliás, três por coluna, esse primeiro e três por linha, um, dois, três. É só para exibir visualmente e ficar bonito, é só para isso. Mas o que é importante aqui para o exemplo, é que eu começo importando OS, o módulo de sistema operacional, e essa pasta aqui, currentdir, ela pega a pasta onde está sendo executado esse projeto aqui, esse código aqui do Jupyter, ele está executando nessa pasta currentdir aqui, e é bastante simples, esse OS, getcwd, ele pega o diretório que está sendo executado, e esse abspf aqui, coloca bonitinho, d dois pontos, GitHub, Neural Networks, sem deep learning, enfim, a pasta de todo o projeto, e até chegar no diretório aí efetivamente. E aí, já que eu sei esse diretório, eu vou na pasta train, que é aquela pasta que eu tirei do zip, vocês viram eu tirando ela do zip aí, e com isso, eu tenho a pasta original certinha, da base de dados original, que eu baixei, enfim, aí para usar, e delas, eu uso o módulo globe.globe, que ele monta uma lista, só com os arquivos que eu quero, atendendo determinada regra, e a regra que eu defini é o seguinte, eu quero todo, eu quero uma lista com todos os arquivos, dessa pasta aqui, que, começam com dog.final, todas as imagens que começam com dog.final, elas vão ser fotos de cachorro, basicamente esse dog.final e asterisco, que só está me indicando, é uma expressão regular, eu estou indicando que eu quero todos os arquivos, dessa pasta aqui, que começam com dog, seguido de ponto final, e depois do ponto final, pode vir qualquer coisa, que são os números, da imagem de cachorro, blá blá blá, ponto jpg, enfim, esse negócio todo, então, o dog.image.files, é uma lista gigantesca, com todas, um caminho completo, d dois pontos, ou c dois pontos, github, blá 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 blá, dog.jpg, enfim, é uma lista com todos os arquivos de imagem de cachorro, e aí, eu pego dessa lista, eu aplico essa compreensão de lista aqui, que eu já fiz um texto sobre isso, eu vou deixar na descrição do vídeo também, o que esse cara aqui faz, basicamente, para resumir, ele pega dessa lista aqui, e sorteia nove imagens de cachorro quaisquer, para exibir na tela, né, eu vou me arriscar aqui, vou rodar só essa parte, que eu acho que só essa parte aqui, eu acho que funciona, não vai dar nenhum erro não, vamos ver, pelo menos não vai travar, esse tipo de coisa, é, talvez ele reclame, é, porque eu tenho que rodar, esse método que eu criei, que exibe na tela, eu acho que aqui não trava não, realmente, na rede neural, se eu ficar rodando, aí corre risco de travar, como vocês viram lá, ele sorteia nove fotos quaisquer, só para a gente ver, só para a gente visualizar, sentir a base de dados, e sempre que eu rodo, ele vai exibir outras nove, se eu trocasse aqui em cima, para a cat, ele exibiria, né, fotos de gato, tá vendo? Então, é basicamente, só um exemplo aqui, e, é, para cada imagem, dessa lista de fotos de cachorro, sorteia nove, e essas nove, já pega o nome dela, c dois pontos, github, blablabla, dog.jpg, e aplica, o método que carrega a imagem do OpenCV, e aí temos essas nove imagens aqui, eu converto elas, no formato bgrprgb, que é algo que a matplotlib, precisa para exibir, se eu comentar essa linha, os dogs vão ficar meio azuis, né, vai mudar a cor deles, aqui são os títulos, e enfim, exibe, não faz sentido ficar focando muito nisso, porque, é só para apresentar, não é tão relevante assim, para o nosso exemplo, aqui vem uma coisa importante, que é, você, essa vai ser, a, a, a pasta da base de dados, é, já construída, para o TensorFlow, então, a base que vai ser construída, para o TensorFlow, é essa aqui, e eu digo, que na pasta do projeto, na pasta dessa base de dados, que eu vou construir, crio uma pasta, de treino, outra pasta, para validação, e outra para teste, então, eu estou, criando um código aqui, que vai manualmente, criar aquela estrutura, de diretórios, que atende ao TensorFlow, e já, é, sortear, as imagens, que vão para treino, validação e teste, porque tem isso, daquela pasta original, com 25 mil fotos, eu vou sortear, algumas para treino, outras para validação, e outras para teste, importe OS, OS, make de, vai criar, todos aqueles diretórios, então, aqui eu não vou rodar esse código, senão, é, aqui realmente, é um processo pesado, mas basicamente, você cria pastas vazias, uma para o dataset original, outra só para o treino, outra só para validação, e outra só para o teste, e dentro da pasta de treino, eu vou criar uma pasta para dogs, dentro da pasta de treino, eu vou criar uma só para gatos, e dentro da pasta de validação, eu vou criar uma pasta para cachorros, e por aí vai, e aí crio essa pastalhada toda, ele vai ter, todas aquelas pastas bonitinhas, mas elas estão vazias, e aqui embaixo, esse método aqui, move images to correct folder, que vai pegar, daquela base original, de 25 mil fotos, e já vai sortear, as fotos de cachorro e gato, que vão, para uma ou outra pasta, e aqui que vem uma coisa interessante, pois tem uma questão, de proporção, quantos por cento das imagens, vão para teste, quantos por cento vão para validação, e quantos vão para treino, uma proporção que eu segui aqui, que é meio que no chute, não é algo que você precisa seguir sempre, como regra, eu defini que 20% vai para teste, 10% vai para treino, consequentemente, 70% é usada para treino, que aí dá 100%, 70 mais 20, mais 10, dá 100%, poderia ser outra proporção? Poderia, mas achei essa uma proporção, muito usada, para esse tipo de projeto, certo? Então, foi isso aí, que eu defini, mas o que o código, efetivamente faz, está vendo? Eu chamo, essa função, e a função, o que ela vai fazer? Ela vai pegar uma lista, tipo aquela lista, que eu fiz ali em cima, só de fotos de dog, e só de fotos de gato, da base original, e para cada, foto de cachorro, eu vou sortear um valor entre 0 e 1, dependendo do valor que eu sortear, aquela imagem vai para validação, vai para teste, vai para treino, aqui, essa linha de código, é bastante simples, ela pega, o caminho completo, da foto do doguinho, tipo, C2 pontos, GitHub, modelo, blá blá blá, img1.jpg, esse código aqui, vai fazer a mágica, de tirar tudo isso, que vem antes, e deixar só, o nome do arquivo, ponto, a extensão, porque eu vou precisar disso, para mover, para a pasta certa, e aí, vem aquele sorteio, que eu falei, se eu sortear, o número que eu sorteei aqui, e esse número, ficar entre 0 e 0.10, então, meus amigos, aquela, essa imagem aqui, qualquer, ela vai para a pasta, de validação, agora, se o número que eu sortear, ficar entre 0.10, até 0.30, então, aquela imagem, vai para teste, e se eu tiver, uma imagem, que é maior, do que 0.301, por exemplo, ou melhor dizendo, acho que desse jeito, que eu estou falando, está meio confuso, mas, se a imagem, tiver um valor, entre, um valor, maior do que 0.10, e menor, ou igual a 0.30, aí, ele vai para teste, e se a imagem, o valor lá, que foi sorteado, for maior, do que 0.3, até 1, então, ela vai para treino, desse jeito, acho que, explicando desse jeito, fica melhor, desse jeito, você mantém, mais ou menos, uma proporção, de que 10% das imagens, vão para validação, e 20% vão para treino, a gente pode até, conferir isso aqui, rapidinho, olhando aqui, nossa pasta, como são 25 mil imagens, sendo que 12.500, são de cachorro, e 12.500, são de gato, eu queria, por exemplo, que 10% dessas imagens, sejam validação, e ela, deu 1.235, de fato, se a gente pegar, a nossa calculadora aqui, 1.235, dividido por 12,500, não dá exatamente 10%, mas dá um valor, muito próximo, que é, o que a gente quer, a gente quer manter uma proporção, aí, que seja razoável, então, não dá exatamente 10%, mas dá um valor, muito, muito próximo, e nem chega a fazer diferença, o jeito mais fácil, que eu pensei, de fazer isso, é se eu vier, por exemplo, aqui na pasta de cachorros, e olhar, quantos por cento, foi para teste, olha lá, 2.493, dividido por 12,500, deu quase 20%, que é o que a gente queria, e por aí vai, se você fizer esse teste, eu vou dar esse código, você vai perceber, que você vai chegar no mesmo lugar, mais ou menos aqui que eu, e beleza, isso eu faço para doguinhos, e a mesmíssima coisa, eu faço para gatinhos, e depois que eu termino, eu apago, a pasta original, que eu tinha zipado, com todas as imagens, que vieram do Cable, então, eu rodo isso, e acabou, ele faz essa mágica, de já deixar a estrutura, de diretórios, com fotos sorteadas, no projeto, que é o que eu queria, enfim, tudo isso, para finalmente, agora, entrarmos efetivamente, na rede neural convolucional, para a gente discutir sobre, então, todo esse código, aqui que a gente acabou de ver, ele vai estar, na descrição aqui do vídeo, e a gente tem aqui, três arquiteturas, de redes neural convolucionais, que é o que eu quero, conversar aqui com vocês, então, vou abrir aqui a primeira, essa aqui vocês viram, que o resultado dela, não é bom, mas, para a gente começar a entender, ela é interessante, e aí a gente vai fazer, uma coisa muito parecida, a gente vai, pegar a pasta, exatamente onde está, esse projeto, igual a gente fez, agora há pouco, e a gente vai pegar, o caminho certinho, das pastas de treino, validação e teste, C2 pontos, GitHub, redes neurais, cachorros e gatos, treino, e a mesma coisa, para validação e para teste, aí, só para vocês verem, a gente vai começar, a usar o TensorFlow, para efetivamente, criar essa rede neural convolucional, aqui que vai fazer, toda essa mágica, aí, duas coisas que eu acho importante, sempre comentar, quando, eu estou, enfim, fazendo um vídeo aqui, com vocês, é que eu estou usando, a versão 2.6.1, do TensorFlow, é uma das mais recentes, hoje, mas certamente, quando você estiver vendo, esse vídeo, eu acho até que já saiu, a 2.7, no momento, que eu estou gravando, esse vídeo, mas, se você não estiver vendo, esse vídeo, sei lá, daqui a cinco anos, no futuro, acho que no momento, que você estiver rodando aqui, vai ser bem compatível, você não vai ter, nenhum problema com isso, ainda assim, se você quiser rodar, exatamente como eu fiz, você pode baixar, a versão 2.6.1, de 2021, para rodar, esse exemplo aqui, que vai funcionar, mas, você também vai precisar, de um Python mais antigo, enfim, e aqui, esse outro print, para listar, as placas de vídeo, que você tem na sua máquina, eu recomendo fortemente, que você, tenha, que você rode, esse projeto aqui, com uma placa, da NVIDIA, porque se você não fizer isso, vai demorar para caramba, redes neurais, que trabalham com vídeo, com imagem, com áudio, demoram muito, se você não estiver trabalhando, com uma GPU, especialmente NVIDIA, e esse print, ele mostra, se a TensorFlow, reconheceu, a sua GPU, se não tiver reconhecido, eu acho que eu não, eu, 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 acho que eu não fiz vídeo sobre, tem um vídeo meu, que eu comento, sobre a instalação, de, CUDA, é, dos pacotes, que você precisa, para o TensorFlow reconhecer, eu vou ver, se eu acho, esse vídeo, é uma parte do vídeo, eu vou ver, se eu acho, a partezinha exata, que eu comento sobre, e vou deixar na descrição, é que eu realmente, não lembro de cabeça, qual o vídeo foi, para você, seguir esse tutorial, porque eu não vou conseguir, fazer isso aqui agora, e finalmente, agora vamos carregar, as imagens, num formato, que o TensorFlow entenda, para começar, a gente vai importar, image data set, from directory, que é um método, que é usado no TensorFlow, para você passar, o caminho da pasta, C dois pontos, GitHub, blá 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 blá, o tamanho, que as imagens, vão ter, na hora que o TensorFlow, carregar, porque, quando você trabalha, com o regime neural, convolucional, todas as imagens, tem que ter o mesmo tamanho, sua base de dados, cada imagem, vai ter um tamanho, porque, enfim, não tem como ser diferente, mas você precisa, redimensionar, para a rede neural, convolucional, fazer o reconhecimento, ainda que distorça, e normalmente, a gente trabalha, com tamanhos quadrados, porque para a rede neural, para a estrutura dela, faz todo sentido, tudo ser bem matriz quadrada, para evitar problema, 180 por 180, para ser honesto, é um tamanho, meio arbitrário, que eu defini, porque, se você colocar um tamanho, muito, muito grande, o processamento, vai ficar muito pesado, se você colocar um tamanho, muito, muito pequeno, talvez, o treinamento, não seja tão bom, em geral, um tamanho, tipo 180 por 180, ou 200 por 200, funciona bem, não é um, um tamanho ruim, não, mas vai depender, muito da base de dados, se você tiver, reconhecendo, um tipo de imagem, que é muito, muito simples, você pode até trabalhar, com tamanhos, muito, muito pequenos, aí vem aquela questão, que eu sempre falo, testa, para ver se o resultado, vai ser bom, com o tamanho, que você passar, e o bet size, que é, de quanto em quanto, você vai, ajustar os pesos, da sua rede neural, aqui no caso, a cada, de 32 em 32 imagens, você faz isso, nessa playlist, assiste toda a playlist, porque eu explico, com muito, muito mais detalhe, vídeos inteiros, só, sobre bet size, não vou conseguir, comentar agora, mas eu vou deixar, a playlist, está aí na descrição, vamos ver se eu acho, exatamente o vídeo, que eu discuto isso, também vai estar aí, na descrição, e beleza, aí, ele vai, montar uma estrutura, de dados aqui, com todas, as imagens, bonitinho, da pasta de treino, a mesma coisa, para validação, a mesma coisa, para teste, ele até, quando você roda aqui, ele mostra, quantas imagens, de cada conjunto, ele reconheceu, e duas classes, que é exatamente, o que a gente quer, uma classe de cachorro, e uma classe, de gato, então, até aí, tudo muito bom, aqui embaixo, foi só para a gente, visualizar, isso aqui é só um print, para a gente, visualizar, o que está acontecendo, essa estrutura de dados, train data set, ela tem, outras duas estruturas, de dados menores, que é o data batch, e eu chamei aqui, de labels batch, que é justamente, para a gente discutir, como que isso é representado, dentro do tensor flow, isso é representado, em uma estrutura, que a gente chama, de tensor, é como se fosse, um jeito, de unificar, o que é vetor, matriz, tudo num cara só, porque existe vetor, existe matriz, essas representações, que a gente tem, na álgebra linear, e para a gente chamar, tudo com um nome só, a gente chama de tensor, então você tem tensores, com várias dimensões, pode ser, tipo uma matriz, dois por dois, um vetor, de tal tamanho, uma matriz 3D, uma matriz pública, então tudo isso, a gente chama, como tensor, é uma generalização, de matriz, que a gente chama, e esse data batch, aqui, ele armazena, todas as imagens, a gente até, eu até coloquei, um shape aqui, para a gente ver, e a gente consegue ver aqui, que esse, aí, como vocês podem notar, está dentro de um for, ou seja, a cada interação, você pega um batch, de 32 por 32, e a cada interação, você tem um data batch, que são 32 imagens, de 180 por 180, e três canais, que é o RGB, vermelho, verde, azul, e o labels batch, é um tensorzinho, é tipo um vetor, de 32 posições, aonde cada posição, você tem zero, indica que ali é gato, e um, indica que ali é cachorro, então você tem exatamente, todas as imagens, e o rótulo, que define se é cachorro, e se é gato, e se você pegar, o data batch zero, por exemplo, esse zero aqui, é a primeira imagem do batch, desse conjunto aí, só para a gente entender um pouco, a estrutura interna, do que raios, é esse train dataset aqui, é um tensor, que tem toda essa galera aí, de imagens, e aqui pessoal, começa a brincadeira de verdade, aqui estamos definindo, como vai ser, a estrutura, as camadas, dessa rede neural convolucional, aqui tem todos os importes, que eu acho que eles são bem, óbvios, eu estou importando carriers, que é esse front-end, que simplifica, você programar coisas, para tensorflow, então, o tensorflow, ele é complicado, de mexer diretamente, mas se você usa o carriers, fica bem mais fácil, é o nosso front-end aí, e eu importei, todos os caras, que eu preciso, aqui no caso, referente às camadas, e esse cara, é para fazer uma operação, de normalização, que eu já vou chegar lá, quando chegar nessa linha aqui, para começar, eu estou usando, o carriers sequential, existem algumas maneiras, de você, criar sua rede neural, você tem, o que a gente chama, de API sequencial, e a API funcional, o sequential, eu acho que é o mais fácil, para iniciantes, o funcional, ele é um pouco mais complicado, que você pode fazer, redes neurais, baseadas em gráficos, não é aquela coisa, sequencial bonitinha, porque, do que a gente está discutindo aqui, se eu colocar aqui, convolutional neural network, tudo que a gente está abordando aqui, nessa playlist, por enquanto, são redes, bem sequenciais, que você, por exemplo, começa aqui, do começo, e vai, seguindo a sequência, até chegar no final, aqui tem outro exemplo, a rede começa aqui, do começo, você vai, seguindo essa sequência, até chegar no final, e reconhecer, se é pássaro, se é isso, se é aquilo, eu, acho que, se você está trabalhando, com redes neurais, você está aprendendo agora, se está no básico ainda, dê preferência, trabalhar com, essa API sequencial, pois a funcional, é realmente, a mais avançada, eu já até comentei isso, em alguns vídeos anteriores, aqui nessa playlist, porque você, talvez, se você for procurar, muito material de hoje, o pessoal usa, muito a funcional, e eu ainda estou, um pouco reticente, em usar ela, por essa questão, de iniciante, mas enfim, quando eu chamo, carry sequência, eu estou criando, uma rede neural profunda, uma arquitetura, de uma rede neural profunda, por enquanto vazia, sem nada dentro, esse model, é a minha rede neural profunda, por enquanto vazia, sem nada dentro, e quando eu chamo, model.add, eu estou adicionando, uma nova operação, uma nova camada, eu comecei adicionando, esse rescaling, que eu acabei de comentar, aqui em cima, o que é esse rescaling? Ele é um processo, de normalização, que é pegar, cada uma das cores, da sua imagem, e representar, em valores, entre 0 e 1, em geral, na sua rede neural, é bom, que todos os seus dados, toda a sua informação, esteja em valores, entre 0 e 1, porque facilita os cálculos, ajuda a convergir melhor, se você estiver trabalhando, com dados multidimensionais, ou seja, tabelas, com várias colunas, se cada coluna, tiver um peso diferente, você pode, gerar resultados estranhos, de repente, uma coluna, vai ser mais preponderante, para o resultado, do que outra coluna, então, uma boa prática, é você normalizar, isso não é só, com redes neurais não, mas com algoritmos, de machine learning, costuma ser bom, você normalizar, você garante, essa reescala, essa normalização, garante, que os seus resultados, sejam bons, e o que ele faz aqui, ele, você pega, as cores, RGB, da sua imagem, e para você colocar, os pixels, em valores, entre 0 e 1, você divide, todos eles, por 255, já que um pixel vermelho, por exemplo, com o máximo de vermelho, ele vai ter o valor, 255, vai ser o máximo, e 255, dividido por 255, vai dar 1, então, todas as cores, RGB, de todos os pixels, da sua imagem, vão ficar com valores, entre 0 e 1, se eu aplicar, esse procedimento aqui, e agora, vem, as duas camadas, mais importantes, de uma, rede neural convolucional, uma rede neural profunda, que é a camada, de convolução, que é essa primeira aqui, com o V2, e essa outra, que é a camada, de max pulling, de pulling, tem um outro vídeo, mais antigo, que eu fiz aqui, para o meu canal, que é basicamente, uma hora de vídeo, só focando, nessas duas camadas, então, eu vou recomendar, que você assista ele, caso a explicação, desse vídeo aqui, não seja suficiente, foi um vídeo, que eu fiz, para ajudar, uma aluna minha, que já até, formou, já defendeu, então, vou tentar falar, de maneira intuitiva, o que é, essa convolucional, e essa max pulling, várias, a operação, de convolução, ela, permite, extrair, a geometria, de um objeto, quer dizer, a operação, de convolução, dentre várias possibilidades, uma possibilidade, é você extrair, a geometria, que você precisa, do seu objeto, para fazer, um bom reconhecimento, como assim, Lucas, vamos olhar, por exemplo, o operador, Sobel, que é um exemplo, de convolução, que extrai, a geometria, do objeto, que você quer, se eu, quiser reconhecer, é, deixa eu pegar, um exemplo aqui, se eu, quiser reconhecer, essa astronauta, aqui, por exemplo, é, analisar, os pixels, diretamente, da imagem, da astronauta, é um pouco complicado, então, eu posso, aplicar, uma operação, de convolução, para gerar, uma imagem, que tem, só a borda, só o contorno, só a geometria, que eu preciso, que aí, fica fácil, pois, se eu tiver, um negócio, redondo, aqui, nessa área, por exemplo, tem uma cabeça, se você tiver, uma, uma, parte, assim, mais retangular, embaixo, dessa cabeça, é um torso, por aí vai, você começa, a representar, sua imagem, num formato, de geometria, que aí, a rede neural, vai buscar, aquela geometria, e se achar, aquela geometria, significa, que achou, o objeto, que quer, então, por exemplo, você pode, fazer esse procedimento, para um dog, e se você tiver, algo, semelhante, com esse formato, aqui, é uma orelha, se você tiver, uma borda, redondinha, é um focinho, e se esse focinho, tiver, próximo, a duas bolinhas, são os olhos, por aí vai, então, você, transforma, uma imagem, um formato, que tenha, geometria, basicamente, para fazer, esse reconhecimento, a operação, de convolução, ela é um pouco, mais complexa, do que só isso, se você quiser, entender mais, sobre a operação, de convolução, vê meu vídeo, da série, de OpenCV, e eu mostro, na mão, como você faz, os cálculos, da operação, de convolução, então, isso vai te ajudar, muito, a entender, efetivamente, o que a convolução, está fazendo, por debaixo, nos panos, olha lá, está vendo, para eu reconhecer, uma face, por exemplo, eu aplico, essa operação, de convolução, fica só, os olhinhos, e a bordinha, do nariz, a bordinha, da boca, e isso facilita, o reconhecimento, então, meio que, essa camada, de convolução, na prática, ela está fazendo, ela está, caminhando, pela imagem, representando, só aquela borda, que depois, eu futuramente, vou usar, para fazer, esse reconhecimento, ah, mas Lucas, o que é, esse 32, o que é, esse 3, 3, o que está, acontecendo aqui, bom, para a gente, entender isso, a gente tem que, ver, uma animação, aqui, do operador, de convolução, em ação, olha lá, o operador, de convolução, pessoal, na prática, o que ele faz, é isso, ele anda, pela imagem, transformando, para aquela imagem, de borda, aquela imagem, de alta frequência, que eu mostrei, ali antes, então, na verdade, ele caminha, pela imagem, gerando, essa nova imagem, aqui, que só vai ter, a borda, igual, vocês viram, o 32, significa, que eu vou, caminhar, pela imagem, 32 vezes, gerando, essa imagem, de borda, ligeiramente, diferente, porque, se você, gera, 32 geometrias, diferentes, você tem, 32 geometrias, daquela mesma imagem, para consultar depois, para fazer um bom, reconhecimento, aí, talvez, você pense, Lucas, mas, se eu, vou, caminhar, 32 vezes, pela mesma imagem, gerando, imagens, de borda, com aquela geometria, diferentes, então, ao invés de 32, por que eu não boto, 64? Por que eu não boto, sei lá, um milhão? E, reconhecer um milhão, de geometrias, não seria o melhor? Tem que tomar cuidado, com isso, porque, isso gera, overfitting, lembra aquela coisa, do aluno, que estuda tanto, que ele começa, a aprender, relações, que não fazem muito sentido, se você, deixar valores, muito, muito exagerados, isso tende a acontecer, fora que o processamento, vai ficar muito, muito pesado, na sua máquina, então, não faz muito sentido, aumentar muito, em geral, é, você, costuma trabalhar, com esses múltiplos, valores, tipo, 32, 64, 128, ou 16, depende também, do tamanho da sua imagem, se sua imagem, for muito, muito grande, faz sentido, você trabalhar, com esses valores, 32, 64, maiores, se a imagem, for pequena, você trabalha, com múltiplos, menores, 8, 16, e por aí vai, é, esses, esses valores, são, os neurônios, da camada, então, de certa forma, essa camada, convolucional, vai ter, 32, neurônios, sendo que, cada neurônio, vai andar, pela imagem, é, na verdade, não é o neurônio, que anda na imagem, mas, é, na verdade, o neurônio, vai aplicar, o operador de convolução, e aí sim, o operador de convolução, anda pela imagem, extraindo, a informação, que você precisa, então, na prática, o que acontece, é isso, e, esse, 3x3, o próprio nome, já diz, ele é o tamanho, da kernel, ou seja, qual vai ser, o tamanho, dessa janela, que caminha, pela imagem, aqui, você tem um exemplo, 3x3, olha lá, porque, essa janela, de convolução, que está andando, pela imagem, ela, tem, 3 pixels, de largura, e 3 pixels, de altura, basicamente, para você entender, bem, o que isso faz, eu realmente, sugiro que você, veja o meu vídeo, sobre filtro, e sobre convolução, mas, se eu puder resumir, basicamente, a cada vez, que ele anda, pela imagem, ele consulta, toda aquela informação, dentro da janela, para gerar, o pixel, da imagem nova, com borda, então, quanto maior, for essa janela, mais informação, ele vai olhar ao redor, para tomar a decisão, de gerar, aquela imagem, com borda, aí, novamente, volta aquele problema, e se eu botar, aqui, 20x20, será que, é bom? Primeiro, eu preciso, olhar o que está, lá longe, na imagem, para tomar a decisão, de desenhar, uma aresta, ou uma borda, ali, voltando até, o exemplo, que a gente, estava discutindo, será que, para, pintar o branco, aqui desse olho, eu tenho que, lá no nariz, ver, precisa ser uma imagem, tão, tão grande, assim, lembrando, que nesse ponto, aqui, eu estou trabalhando, com imagens, 180x180, que foi o que eu defini, ali para cima, então, se a imagem, é de 180x180, 200x200, 3x3, atende muito, muito bem, é o problema, e normalmente, numa rede neural, convolucional, eu trabalho, com 3x3, 5x5, estourando, 7x7, se for uma imagem, muito, muito grande, normalmente, você trabalha, com valores, 3x3, inclusive, eu sugiro, se você não está, muito acostumado, testa com 3x3 mesmo, porque é menor, gera menos, overfit, e todo esse negócio, e a relu, que é, a função, de ativação, que vai fazer, o cálculo, dessa camada, e disparar, para a camada seguinte, o que foi processado, ou seja, as novas imagens, com borda, o que que significa, o relu, eu realmente, não vou explicar aqui, porque tem vídeo, dessa playlist, só sobre, relu, sobre funções, de ativação, em geral, que eu vou deixar, na descrição também, mas digamos, que, pré-mitis neurais, convolucionais, normalmente, a relu, é que converge melhor, dá rápido, mais rápido, que dá menos erro, normalmente, a gente, trabalha com a relu, pois, teve muito, muita pesquisa, indicando, que relu, costuma dar bons resultados, salvo, outras situações, outros tipos, de redes, que podem, gerar complicações, mas, uma rede neural, convolucional, básica, a relu, te atende, que é uma beleza, e aí, entra, a operação, de pulling, e aí, é, talvez, a dúvida, mais comum, né, o que que é, pra que que eu preciso da pulling, o que que é a pulling? Bom, a pulling, pra gente começar a entender, ela recebe, aquelas imagens de borda, que vieram, é, da camada de convolução, ali, que eu discuti, tipo, essa imagem, lá, que tem os olhos, o nariz e a boquinha, ou, o pulling, o que que ela faz? É como se ela tivesse, redimensionando, diminuindo, a imagem de tamanho, pra reduzir, a sobrecarga, de informação, mas, como, talvez se pergunte, mas Lucas, eu não entendi, que que, como é que ela reduz, né, pra começar? pra isso, eu acho que vai ser interessante, eu abrir o nosso amigão aqui, o Paint, pra explicar isso. Bom, pra exemplificar o que o Padding faz, é, eu abri aqui o Paint, não repara que a imagem tá um pouco torta, não, mas é só pra, explicar aqui rapidinho, imagina que você tem aqui, uma imagem, de 5 por 5, né, 5 de largura, 5 de altura, e, cada posição aqui, é um pixel com as cores, por exemplo, 30, 20, 100, e por aí vai. O que que o Max Pulling faz? Ele faz algo muito parecido com a operação de convolução, você vai ter uma janela que vai ficar andando pela imagem, por exemplo, anda aqui, anda aqui, anda aqui, anda aqui, por aí vai, né, ele fica andando, igual, eu tô mostrando aqui pra vocês, aqui eu tô mostrando com um exemplo, de Max Pulling 2x2, porque a janela que anda, ela é 2x2, mas o que que essa janela faz? Ela gera uma outra imagem, de tamanho reduzido, só que, sempre que a janela anda, o que que o Max Pulling faz? Ele olha, os pixels que estão na janela, e o maior valor vai pra imagem final, então, por exemplo, o Max Pulling andou aqui, ele vai olhar, 30, 20, 43 e 12, então, a nova imagem que eu vou gerar, o primeiro pixel do topo superior esquerdo, ele vai ter a cor 43, por exemplo, né, imagina que tá a imagem aqui, enfim, eu teria que desenhá-la toda, mas, vocês entenderam a ideia, aí, eu vou pegar uma outra cor, já que, aí, o Max Pulling, ele anda aqui, aí, ele vai olhar, 20, 100, 12, 222, qual o maior valor desse conjunto aqui, de todos os quatro? É 222, então, a nova imagem que eu tô gerando, vai ter, o segundo pixel aqui, vai ser o 222, e por aí vai, né, ele, ele anda, ele continua andando, aí, vai olhar aqui, 100, 12, 222 e 100, qual que é o maior? O maior é o 222, então, é, o próximo pixel vai ser 222, e por aí vai, né, aí, o último aqui, desse meu exemplo, seria 12, 13, 125, aí, viria, 100 pra cá, ele monta, então, basicamente, uma, ele faz uma amostragem, em relação à imagem original, ele monta, uma imagem menor, e, essa janela que anda, essa janela do pooling, ele sempre pega, a maior cor, basicamente, o que o pooling faz, é isso, obrigado, paint, mas, Lucas, você tá pegando, essa imagem, e tá diminuindo, ela de tamanho, é, você não tá perdendo informação, isso não é pior? É, na verdade, não, ela, inclusive, ajuda, a reduzir, o overfitting, ou seja, é, a, a quantidade, imensa, de dados, que, a camada de convolução, gera, para você, é, é reduzido, o que ajuda no processamento, ajuda a diminuir, o overfitting, e ajuda a aprender, é, uma espécie de uma hierarquia, na sua imagem, como assim, aprender a hierarquia? Aí, aqui vem essa imagem, que eu sempre gosto de usar, é, para explicar, redes neurais convolucionais, que é, essa aqui, é, aqui, isso que, na prática, vai acontecendo, à medida que você tem, é, camadas de rede neural convolucional, aqui, por exemplo, você está querendo reconhecer, a face de uma pessoa, quando você aplica a convolução, você vai representar, essa imagem, mas só, as bordas dela, é, onde caminha aqui a face, onde está a boca, onde está o nariz, e por aí vai, é, quando você aplica o pulling, essa imagem de borda, vai ser reduzida, pela metade, dependendo de como você configura, que é o que a gente faz aqui, e quando a gente joga, para a próxima camada convolucional, que vai fazer isso de novo, você vai ter uma janela, de tamanho parecido, andando por uma área, maior, mais global, porque como você diminuiu, a imagem de tamanho, pelo pulling, aí quando você, é, posteriormente, e é bem comum isso, você, vai ter outra camada, de convolução, depois, depois, de uma max pulling, o que vai acontecer, você vai, ter uma nova janela, que vai percorrer, aquela imagem reduzida, já buscando, relações maiores, entre partes da imagem, então, se a camada convolucional, aqui, só via pixel, aresta, procura, se, essa aresta, que está em pé, está de lado, está deitada e tal, numa camada, posterior, depois que você, aplicou o pulling, uma vez, na hora de reconhecer, uma face, ele já vai procurar, se tem um olho, perto de uma sobrancelha, um olho, perto de um nariz, ele já começa, a achar, relações geométricas, que fazem sentido, numa face, como um todo, então, o max pulling, ele acaba, resolvendo dois problemas, que é, reduzir, a quantidade, absurda, de informação, que você tem, numa rede como essa, gerada por uma camada, de convolução, e, permite, com que, você já consiga, buscar, relações maiores, entre toda a sua imagem, nariz, com olho, sobrancelha e olho, boca e nariz, ele já começa, a achar coisas, que tem que estar juntas, se você tiver, sobrancelha e boca, uma pertinho da outra, não vai ser a face, de uma pessoa, e, reduzir, essa massa, de informações, aí, que eu falei, e é por isso, que esse reconhecimento, de face, aqui, funciona bem, porque, aí, você vai avançando, avançando, até que chega um ponto, que vai, numa camada, lá na frente, ele vai olhar, uma face inteira, para ver, se a face, do fulaninho, bate, com a face, do belteninho, e, e, pessoal, o Lucas, da edição, rapidinho, aqui, só para fazer um comentário, que eu acabei esquecendo, de falar no vídeo, que eu acho importantíssimo, é que, além de, identificar esses padrões, por exemplo, olho com nariz, nariz com boca, né, achar essas relações, aí, que tem uma hierarquia, a rede neural convolucional, também, é capaz, de identificar isso, em qualquer parte, da imagem, que é, o que chamamos, né, dizemos, que essa rede, é invariante, a translação, então, os neurônios, especialmente, lá da última camada, que vai, efetivamente, fazer a classificação, eles vão, buscar um determinado padrão, independente, desse padrão, estar no topo superior, esquerdo, no canto inferior, direito, né, então, por exemplo, a cabeça, da pessoa, pode estar, em qualquer parte, da imagem, que mesmo assim, ele vai identificar, quando aquele padrão, surge, o neurônio, lá das últimas camadas, a camada, que efetivamente, faz a classificação, e eu vou comentar, ela mais na frente, do vídeo, ela acende, ele dispara, quando aquele padrão, existe ali, então, também, tem essa questão, importante, e que acaba, tornando a rede, como um todo, muito eficiente, pois, você não, tem muitas complicações, para, criar, um, identificador, que consegue, fazer um bom trabalho, independente, da parte, da imagem, que está, mesmo que a cabeça, esteja, parcialmente, coberta, né, por exemplo, às vezes, só está aparecendo, um olho, o outro não, mesmo assim, ele consegue, fazer um reconhecimento, muito, muito bom, e no nosso exemplo, de cachorros e gatos, é a mesma coisa, enquanto, nessas duas primeiras, camadas aqui, você está, basicamente, olhando os pixels, as arestas, e tal, de cachorro e gato, numa camada, posterior, aí você já está, verificando, se tem geometria, de orelha, junto de geometria, de focinho, junto de geometria, de olho, inclusive, é por isso, também, que aqui, eu aumentei, a quantidade, de filtros, a quantidade, de neurônios, que vai, aplicar, a operação, de convolução, já que você vai olhar, uma parte, maior, da imagem, você precisa, reconhecer, relações, mais complexas, então, por isso, que é muito comum, numa camada, de convolução, você começar, com uma quantidade, de neurônios, aí na próxima, você dobra, e na próxima, talvez, dobra, isso permite, você, achar, relações, mais complexas, porque, enquanto, você está olhando, tudo isolado, tudo local, aqui, você está olhando, de um jeito, mais global, olho, com focinho, focinho, com boca, pata, com corpo, rabo, com a parte, de trás, do dog, e por aí vai, aqui, eu não comentei, mas aqui, é aquela janela, de pula, igual, fiz no exemplo, do, do paint, dois por dois, em resumo, é isso, mas, aqui, a gente já começa, a entender, por que, que essa rede neural, aqui, que eu montei, ela deu um resultado, de teste, tão ruim, que essa aqui, especificamente, que eu estou discutindo, com vocês, deu 72% de acerto, por que, que a outra, lá na frente, eu falei para vocês, ela já dá, um resultado, muito melhor, tipo, 85%, foi, porque, eu adicionei, muito mais camadas, e fui aumentando, olha lá, a quantidade de neurônios, convolução, pulling, convolução, pulling, convolução, pulling, essa é a melhor combinação, e com mais camadas, você consegue, aprender, relações, cada vez mais complicadas, de componentes, da imagem, de parte das imagens, juntas, igual nesse exemplo aqui, imagina se, nesse exemplo aqui, eu não tivesse, essa última camada, eu parasse aqui, só olhando, olho com sobrancelha, nariz com boca, e tal, se eu, é como se eu tivesse, cortado a rede neural, pela metade, e aí, ele vai reconhecer, uma informação, bem incompleta, então, os resultados, vão ser, muito, muito piores, do que você, adicionar, mais camadas, mas, aí, novamente, aquela discussão, sair socando camada, uma atrás da outra, e doidamente, se eu botar aqui, um milhão de camadas, vai resolver, Lucas? Você vai chegar, num ponto, de gerar overfit, e aí, o seu resultado, de treinamento, até vai ser excelente, mas o de teste, vai ser péssimo, né, vamos até entender, isso melhor, porque, eu acho que o vídeo, já está chegando, numa duração, aí, perigosamente longa, então, eu preciso, já chegar, mais para o final, então, para continuar, aqui, só para terminar, então, o que eu estava explicando, depois, a gente adiciona, uma camada, de flatten, que basicamente, ele vai pegar, quando a gente chega aqui, normalmente, a gente termina, com uma camada, fazendo uma última convolução, e aqui, você vai ter, uma imagem, já, toda cheia de bordas, processada, que foi diminuída, de tamanho, e você fez o cálculo, diminuiu mais, enfim, você vai ter, uma imagem menorzinha, o flatten, ele vai vetorizar, ele vai pegar, todas aquelas, aquela imagem, e botar, tudo num vetor só, aonde, de cada posição, vão ser os pixels, e aí, você termina, com um, adicionando, um neurônio, dense, que o dense, acho que vocês viram, lá no outro vídeo, da série, que é para você gerar, uma rede neural, profunda, percepto, que é mais simples, mais básica, no vídeo anterior, eu expliquei ela, mas aqui, eu terminei, com uma última camada, que tem só um neurônio, um neurônio, sigmoide, se você está assistindo, essa série, você deve lembrar, muito bem, que o neurônio, com função de ativação, sigmoide, é para classificador binário, é para dizer sim ou não, para as coisas, é gato, ou não é gato, e se não é gato, é cachorro, então, essa que é a ideia, e aí, a mesma coisa, aqui embaixo, quando eu compilo, essa rede neural, que eu estou treinando, novamente, o ADA, eu expliquei em um outro vídeo, para trás, a métrica de acuraça, também, que é o tanto de acerto e erro, e binary cross entropy, é o que eu uso, normalmente, para problemas, de classificação binária, de dizer sim ou não, para as coisas, então, beleza, essa é a primeira versão, da nossa rede neural, aqui, vem uma coisa interessante, que eu queria discutir, com vocês, que eu usei, esse model checkpoint, ele, é um jeito interessante, de eu, primeiro, salvar o modelo, num arquivo, que aí, facilita, na hora, que eu quiser, continuar treinando ele, ou quiser, carregar ele, para dar deploy, no sistema, e usar ele pronto, enfim, esse tipo de coisa, você precisa salvar, o modelo, que você gastou horas, treinando, não faz sentido, a cada vez que vai usar, você treina tudo de novo, né, então, você treina e deixa salvo, para usar depois, ele salva, o melhor momento, ou seja, quando a rede, chegou no melhor, resultado, é, porque, não adianta você ficar treinando, para sempre, há situações, que você treina muito, 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 e a rede vai, se deteriorando com o tempo, especialmente, quando tiver, problema de overfitting, então, o save best only, ele garante, que você vai salvar, a rede, no melhor momento, é tipo, um jogador, que, ele vai treinando, o músculo, treina, tanto, 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 que uma hora, ele se lesiona, então, é como se eu salvasse, no ápice do músculo dele, quando a forma, está a melhor possível, antes dele ter a lesão, e como é que ele decide, qual que é o melhor, vai depender, do erro da validação, que aqui, entra, a importância, de como a validação ajuda, eu vou explicar isso, no gráfico, que tem ali embaixo, então, não se preocupe, mas enfim, eu defini, esse, essa configuração, do meu modelo, para garantir, que eu vou salvar ele, ter o checkpoint dele, na melhor situação, e aqui, o treinamento, usando o fit, de um jeito, que quem está, assistindo, essa playlist, da ordem, não vai se surpreender, né, no caso aqui, eu defini, o conjunto de treino, 30 apps, 30 iterações, para toda, a base de imagem, normalmente, iteração, é quando você, treina para cada batch, quando você treina, todos os batch, você tem um epic, basicamente, aqui é o conjunto, de validação, igual eu estava explicando, e a configuração, ali, igual eu falei, aí, observe uma coisa interessante, ele vai treinando, com o passar do tempo, dando as informações, de treinamento, mas o que eu queria focar, é nesses resultados, aqui, eu não vou explicar, esse código todo não, mas basicamente, esse código todo aqui, ele gera esses gráficos aqui, que são, importantíssimos, para a gente entender, o que está acontecendo, com a nossa rede, à medida que ela, é treinada, aqui você tem, a acurácia de treino, e a acurácia de validação, em vermelho, e azul, respectivamente, olha o que aconteceu, com o treinamento, ele começou, em 65% de acerto, e disparou, rapidão, olha lá, com, 5 apps, ele já estava, quase próximo de 100%, até que, com 30 apps, olha lá, na verdade, ele estagnou, próximo de 100%, com 15 apps, foi rapidinho, isso é um, é um indicativo, para você, nossa, o treinamento, dessa rede, é bom, porque, com 30 apps, ele já chegou, quase próximo de 100%, então, a minha rede, começou a acertar tudo, isso significa, que ela é boa, mas, olha, aí, o que é a validação? Sempre, a cada interação, que você treina, e ajusta a sua rede, você verifica, o tanto, que a rede acerta, num outro conjunto, separado, de treino, que é treinar, que é testado, junto com o treino, então, sempre que você, treina uma interação, você testa com a validação, ajustou de novo, o seu treino, verificou o treino, a acurácia, do seu treino, e verifica, a acurácia, do teste, lá, com a validação, e por aí vai, a validação, não teve muito progresso, lá, a validação, acima de 70%, e ficou, oscilando, nos 70%, nunca melhorou, isso é um indicativo, de que a sua rede, está aprendendo no treino, mas não está aprendendo, fora, do treino, ou seja, a nossa rede, está sofrendo, de um overfitting, brabo, ou pelo menos, a sua rede, está estagnada, sua rede, não está saindo do lugar, para a gente ter certeza, sobre o overfitting, a gente olha, o loss, o loss, é o tanto, é o valor numérico, do quanto, a sua rede, está errando, se o loss, da sua rede, é zero, significa que a sua rede, não erra nada, sua rede, acerta tudo, tanto, que se você olhar, olha lá, o loss do seu treino, rapidinho, ele chega em zero, aí você vai pensar, nossa, minha rede é boa mesmo, ela não está errando nada, mas, olha o loss, olha o erro, da validação, ele disparou, olha lá, decolou igual um foguete, você vai pensar, não faz sentido, significa que, quando começou, ela errava pouco, e a medida que o tempo está passando, ela está errando, 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 isso é o melhor indicativo, de overfitting, se sua rede, o loss, a taxa de perda da validação, está crescendo loucamente, isso é um sinal, de que a medida que o tempo está passando, sua rede está se deteriorando, sua rede, está aprendendo bem, o treinamento dela, mas está, não está aprendendo bem, fora, dela, isso é overfitting, enquanto a sua rede, não generaliza bem, para exemplos, que não estão no treino, e como é que você resolve isso, Lucas, o melhor jeito de resolver isso, é aumentando sua base, de dados, em geral, aumentar sua base de dados, ajuda a resolver esse problema, mas, não é o problema dessa rede aqui, o problema dessa rede aqui, é que você tem, uma base de dados, muito grande, para uma rede, com poucas camadas, então, a sua rede, não está conseguindo, aprender relações, mais complexas, então, quanto você tem, essa situação, de a medida que o tempo, está passando, a taxa de erro, de loss, da sua validação, dispara, é porque está faltando, alguma coisa, para a sua rede aprender, sua rede, está faltando informação, ou muitas vezes, a sua rede é pequena, se não tem, a quantidade de camadas, suficiente, que você precisa, para resolver esse problema, eu meio que, já dei a pista, se a sua rede, for pequena, desculpa, se a sua base de dados, for pequena, uma maneira, de resolver esse problema, de overfitting, que surgiu, é aumentando a base de dados, mas, vocês vão, concordar comigo, que nem sempre, inclusive, uma das maiores dificuldades, de machine learning, é você aumentar, uma base de dados, normalmente, as bases de dados, que a gente tem, são muito, muito pequenas, e aí, como é que você, resolve esse tipo, de problema, bom, aí você entra, as estratégias, envolvendo, técnicas de regularização, você pode usar, por exemplo, regularização L2, dropout, que são maneiras, de tornar a rede, mais espertinha, mais, forte, para lidar, com essas questões, mas, isso ajuda, mas não resolve, totalmente, no caso, de imagens, uma estratégia, que a gente adota muito, é o Data Aumentation, que é você, artificialmente, aumentar a sua base de dados, você pega a foto, do cachorrinho, gira ela um pouquinho, cria uma cópia, aí você pega ela, diminui um pouquinho, de tamanho, cria uma cópia, você pega o cachorrinho, move ele um pouquinho, e cria uma cópia, você faz esse tipo de coisa, mas isso, eu não vou explicar, nesse vídeo aqui, vai ser no próximo, né, no caso, o problema, que a gente está tendo aqui, nessa rede específica, é o, total de camadas, pois, vamos até observar aqui, a gente até consegue ver, esse model.sumery, ele printa, as informações, numéricas, de cada camada, então, por exemplo, na primeira camada, você tem imagens, de 180 por 180, três canais, que, como vocês estão bem lembrados, aí, é o colorido, aí a camada de convolução, é, vai gerar novas imagens, de 178 por 178, ah, por que que não é de 180, Lucas, de onde sumiu, esses outros dois? Isso tem a ver, com a medida, que a imagem, a janela de convolução, vai andando pela imagem, é, a, a bordinha, fica, meio que sobrando, e aí, você perde, uma bordinha, do lado esquerdo, e outra, do lado direito, e isso tem a ver, com o que a gente chama, de padding, que é, ah, a medida, que a janela, vai andando, muitas vezes, você não consegue, ah, parte da, da janela de convolução, ficar fora da imagem, isso, você vai entender melhor, no meu vídeo, que eu falo, da convolução, especificamente, mas, o ponto, é que a medida, que a janela anda, partes da imagem, ficam de fora, e aí, você acaba jogando, fora, a borda, um lado ali, uma coluninha, da borda da esquerda, e outra, da borda da direita, e 32, porque você gerou, ah, 32 imagens, só de borda, igual, falei, um neurônio, vai aplicar a operação, de convolução, por toda a imagem, o outro neurônio, também, e aí, você vai gerar, 32 imagens, só, de bordas, preto e branco, de 178, por 178, e aí, quando você aplica, o max pooling, essa imagem, meio que vai pela metade, igual eu expliquei, para vocês, 89 por 89, e por aí vai, bom, e aí vai, andando, igual eu expliquei, o ponto, é que você, ainda não conseguiu, aprender, totalmente, aqui, você acabou, não aprendendo, relações maiores, porque, os cachorros, e os gatos, eles são complexos, eles tem, orelha, focinho, boca, corpo, e, numa imagem, de 87 por 87, você, já não está conseguindo, aprender, todas essas relações, o suficiente, então, você precisa, de mais camadas, aqui, para você chegar, num resultado melhor, tanto que, por exemplo, aqui para baixo, eu chamei, carriers models, load model, usando aquele modelo, que eu carreguei, e lembra o seguinte, lembra disso daqui, que eu discuti com vocês, esse cara aqui, esses callbacks, esse checkpoint, ele salva, a rede, no momento, que o val loss, foi, o menor possível, então, na verdade, a rede, que eu estou usando, é quando o val loss, era mínimo, ou seja, logo aqui do começo, ele descarta, as situações, que a rede, o val loss, piora, então, ele carrega, esse modelo aqui, na melhor situação, dessa rede, e nessa situação, o teste, foi horroroso, olha lá, ele acertou, 72%, das imagens, de teste, de cachorro e gato, porque a gente, usa, um outro, com pasta, de imagem, separado, de cachorros e gatos, e bom, a gente até, usa o método, de mostrar a imagem, aqui, para a gente ver, um teste rapidinho, eu peguei, essa imagem aqui, da Ada, e, aqui, é, eu não sei, se eu já expliquei isso, num vídeo anterior, talvez, os vídeos que eu fiz, de rede neural convolucional, sim, mas basicamente, eu peguei a imagem da Ada, eu converti para esse formato, 180 por 180, porque, afinal de contas, se a rede foi treinada, com imagem, 180 por 180, para você testar, com uma imagem de fora, porque, porque, na verdade, eu queria mostrar, como que você testa a rede, para uma imagem qualquer, que você pegou, porque isso é uma dúvida, muito comum, normalmente, os tutoriais, os livros, só mostram, como você, roda o conjunto de teste, chamado, Model Evaluate, e passando o conjunto de teste, e acabou, mas como é que, e se eu quiser, fazer a predição, testar, uma imagem sozinha, qualquer, que eu acabei de baixar, do Google, aí, esse código aqui, que eu estou mostrando, ele faz isso, então, você pega, essa imagem qualquer, você carrega ela, usando o Load Image, da Keras, você converte ela, para um formato de Array, que é o formato, que o TensorFlow, e o Keras trabalham, você, pega aquela imagem, de 180 por 180, e três canais de cor, e cria, uma, quarta dimensão, uma quarta coluna, vazia, porque, meio que, é esse formato, que o TensorFlow trabalha, então, você está adicionando, um outro canal, vamos dizer assim, a mais, então, se eu não estou enganado, ele fica com 180 por 180, três canais de cor, e mais uma coluninha, ali, esta, que é o formato, que o TensorFlow trabalha, e, finalmente, esse cara, tudo isso, é para formatar, no formato, do Keras, e do TensorFlow, aí, você pega, essa imagem bonitinha, joga, no método, model.predict, e esse model.predict, ele vai dar um valor, entre zero e um, se esse valor, ficar entre zero, e 0.5, é gato, se, esse valor, de zero e um, for, maior do que, 0.5, até um, vai ser cachorro, então, meio que, é o que eu fiz aqui, esse pred, ele vai retornar, um valor, que vai ser, 0 ou 1, 0, se for gato, e 1, para cachorro, e ele errou, ele disse, que a ada, é gato, porque, deu o valor, 0.33, então, quanto o valor, o valor, que foi dado, para essa foto da ada, é 0.33, se esse valor, for próximo de zero, quanto mais próximo de zero, for mais gato, a foto da ada, será, e esse valor, quanto mais próximo, de um, mais, cachorro, essa foto da ada, será, deu um valor, bem ruim, porque, igual eu expliquei, para vocês, essa rede, não está muito boa, não está muito bem treinada, ou, não está, digamos que, a quantidade de camadas, dela, não está bem definida, então, eu criei, esse segundo exemplo, aqui, que é igualzinho, aquele código, que vocês viram, a única diferença, é que você tem, uma camada de convolução, e pooling, com 32, ali, aí, eu coloquei, outra camada, de convolução, e max pooling, de 64, e fechei, com essa última, aqui, de 128, isso, melhora, um pouco, o resultado, a gente, tem o mesmo problema, lá, de overfit, não tem jeito, essa, essa questão, do overfit, a gente, só resolve, com técnicas, de regularização, e data, aumentation, foi, o que eu vou explicar, no próximo vídeo, dessa playlist, mas, o teste, já melhorou, lá, foi para 78, estava com 72%, antes, aqui, está com 78, tanto, dessa vez, ele pegou, essa mesma foto, da ada, e já falou, que é cachorro, com valor, 0.90, quanto mais próximo, de um, mais cachorro, 0.90, já é, muito, muito melhor, e a última, a última, é, eu, coloquei, mais camadas, ainda, uma camada, de convolução, max pooling, aqui, outra, outra, e eu, ainda, cheguei, em 256, então, houve, um momento, que teve, uma camada, de convolução, com 256, neurônios, 256, imagens, de bordas, sendo geradas, e max pooling, eu, acho, que aqui, é o máximo, que eu, chegar, lembrando, que essa rede, está sofrendo, um problema, seríssimo, de overfitting, olha lá, tanto, que vocês, podem ver, olha lá, como, está, melhorou, mas, continua, brutal, olha lá, se o Val Loss, ele, começa a crescer, loucamente, na rede, é sinal, de que tem, overfitting aí, mas, deu, 85% de acerto, talvez, se eu, e, se eu, testar, com a foto, da Ada, ela, deu, 0.98, cachorro, tudo muito bom, se eu, continuasse, adicionando, mais camadas, é, talvez, o resultado, melhorasse, mas, eu acho, que ele não melhora, eu acho que, eu não consigo, chegar em 90%, assim, o máximo, que eu consigo, de resultado, positivo, no teste, foi igual, eu cheguei aqui, 85%, aqui, eu estou estagnado, eu não consigo, ir além, para eu ir além, eu, eu preciso, adicionar, data augmentation, técnicas de regularização, que eu vou explicar, no outro vídeo, porque, agora que eu percebi, esse vídeo, já está, imenso, enorme, e, no mais, é isso, pessoal, obrigado, por ter assistido, até aqui, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever, se inscrever, o que é, se inscrever, se inscrever, manda, o pix, aí, para o canal, que, produzir esses vídeos, dá um trabalho, vocês não imaginam, como é difícil, e, todo tipo de auxílio, que vocês dão, financeiro, é importantíssimo, para o canal continuar, se, tiver apertado, em questão de grana, que é, acompanhecível, comenta, compartilha, assiste todos os vídeos, que você já vai estar, ajudando muito, a manter esse canal, até possível, e, no mais, é isso, valeu, muito obrigado.